Olá pessoal, quero mostrar para vocês hoje o Satlink 6960. É um produto novo que está sendo lançado no mercado e já temos ele com exclusividade. O pessoal está pedindo vídeo para ver a diferença e tal, então vou mostrar hoje. Ele é DVB-S2, o que é isso? Ele acha os transponders em HD. Algumas operadoras já estão mudando o seu sistema digital para HD. Por exemplo, a GVT já é 100% HD. Então com o Satlink normal 6906 ou 6908, você não consegue encontrar os transponders da GVT. Com esse você já vai encontrar. Então essa é uma das características dele. Agora as outras diferenças. A tela, entrada HDMI, suporte para ficar de pé e o tamanho dele que é bem maior. E outros problemas que já foram resolvidos, que tinha nos localizadores anteriores. Coloquei ele na tela aqui da TV para ficar mais fácil. Já dá para ver que ele é em HD. Outra diferença. Não precisa desligar o satélite, desativar, deletar, etc. A gente seleciona aqui, qual satélite que a gente quer que apareça ou não na nossa tela. Você pode começar o apontamento por aqui. Mas o ideal já é vir para cá. Vou mostrar agora. Você selecionou o satélite que você quis. Que apareça ali. Aí eles vão aparecer aqui nessa tela. Essa lista só vai aparecer aqueles que você deixou selecionado. Então você pode deixar aqui Amazonas, Starone, Spassat, IntelSat, Satmex, etc. Os que a gente usa aqui no Brasil. Vou pegar o Starone aqui como exemplo. Antes, quero mostrar isso aqui também. Outra diferença. O BipDoor você liga e desliga aqui. E outra coisa legal é o Adsec. Você configura Adsec já direto aqui também. Depois que você escolhe o satélite que você quer trabalhar. Você dá um OK e ele já vai entrar na tela de procura. Olha lá. Estou com o cabo conectado. Estava com o cabo conectado. Eu tirei o cabo para vocês verem a diferença. A principal diferença é a barra de sinal. Vou mostrar no aparelho aqui. Ela é bem mais grossa do que a do 6906. Vou colocar o 6906. Aqui teve um problema que ele é um pouco menor. Então a diferença de longe já dá para a gente ver. Vou colocar o cabo agora. Para mostrar para vocês. Depois que encontrou o satélite. A gente pode fazer a busca de canal aqui. Autoprocura. Ele também tem a barrinha de bateria lá em cima. Coisa que não tem no 6906. E vamos ver o canal dele passando. Lembrando que esse é um localizador de satélite. Não é para descodificar canal. Então você vai assistir só o canal de propaganda nele. Você só vai ver o canal de propaganda. Os outros vai dar encriptado. A não ser que você use um satélite que é aberto. Aí você vai conseguir assistir. Se não, vai ser só por aí mesmo. Lembrando que se você for só um hobby. Aí o 6906 vai te suprir bem. Agora se você for antenista. Aponta antena todo dia. Aí o 6960 vai ser bem melhor. Porque ele já tem uma tela maior. Uma gama de soluções que os outros já não tem. Então é isso. Ele está no Mercado Livre. R$ 750. A gente fala que é para comprar somente se você tiver interesse. Para não reduzir a nossa reputação aqui. Se você compra e não adquire o produto. Produto aí complica para a gente. Está escrito aqui. Jamais clique em comprar. Tal, etc. Então é isso. Agradeço a visita. Obrigado.